Maria, vai ver se o açougueiro tem pé de porco? Aí a empregada sai e volta cerca de meia hora depois, anunciando, né? Olha, não pude ver, Dona Zilda. Ele estava calçado. No restaurante, o freguês chama o garçom. Tem uma mosca aí no meu prato, garçom. Ah, é o desenho do prato, meu senhor. Mas está se mexendo. Ah, olha, é desenho animado. A criança na hora do lanche. Papai, eu não gosto desse queijo cheio de buraco não, hein? E o pai, então como só o queijo e deixe os buracos no canto do prato. Doca, você ora antes das refeições? Não, lá em casa não precisa, professora. A mamãe cozinha muito bem. Dona Zilda entra na padaria e pergunta. Mas só tem pão? Só tem pão dormido, responde o padeiro. Ah, então acorde cinco aí pra mim, por favor. Na geladeira, um copo de vinho começa a insultar o copo de leite. Ei, branquelo, você está muito branco, hein? Não tem vergonha dessa cor desbotada, não? Vai pegar o sol, faz bem pra saúde. Oh, olha só quem vem falar de saúde. Logo, você que prejudica as pessoas, ataca o fígado, embriaga. Você só faz mal. Ah, está bem. Tudo que você falou é mesmo verdade. Agora só tem um detalhe, hein? A minha mãe é uma uva. O pai vira para o Joãozinho e pergunta muito irritado. Joãozinho, às duas horas havia duas maçãs na geladeira, hein? Você pode me explicar? Porque agora só tem uma. Ah, pai, é que eu não vi a outra, papai. Senão eu teria comido também. Ah, mãe. Pra que você quer o dinheiro? E aí o Joquinha responde. Ah, pra dar pra um velhinho, mamãe. E aí a mãe. Ah, muito bem. E quem é esse velhinho? Aí o Joquinha responde. É aquele que grita, mãe. Olha a pipoca quentinha. A garotinha experimenta pela primeira vez uma coalhada. Mãe, eu acho que essa vaca ainda não está madura, não, hein? Num restaurante granfino. Garçom, essa lagosta está sem uma garra? Oh, é que as lagostas são tão frescas, senhor, que brigam uma com as outras na cozinha. Ah, pois então, leve esta e me traga a vencedora, hein? Um caracol sai de casa e demora cinco dias para atravessar o pátio, uma semana para percorrer a cozinha, quatro dias para passar pela sala e um dia inteiro para sair pela porta. Dois meses depois, ele finalmente chega à calçada da frente. E a casa cai. Ainda bem que me apressei, exclama o caracol. Dois caipiras passam na rua e veem um monte de gente formando um círculo. Eles ficam curiosos e um deles pergunta para o outro. Oh, compadre, como nós vamos conseguir ver o que aconteceu? Oh, compadre, siga-me, que eu tenho uma ideia. E lá se vamos os dois falando. Com licença, nós somos parentes da vítima. Com licença, nós somos parentes da vítima. E quando chegam lá, veem que é um jumento atropelado. Certa vez, fui a um circo onde o mágico era tão atrapalhado que tirou uma cartola de dentro do coelho. No pátio da escola, Luizinho pergunta para a professora. Professora, o que é, o que é? Tem oito pernas, pelos verdes e anteninhas. Ah, eu não sei, Luizinho. O que é? Ah, eu também não sei, professora. Mas ela está subindo pelas suas costas. No maternal, uma menininha chega correndo e diz à professora. Professora, corra que o pátio está olhando os peixinhos lá no tanque do parque. Tudo bem, Clarinha. Olhar os peixinhos não tem problema algum. Acho melhor a senhora ir logo, porque ela está debaixo da água com eles. Duas pulgas conversando. Se ganhasse na loteria, o que você faria? Ah, eu compraria um cachorro só para mim. Um menino chama o pai no meio da noite e diz. Pai, tem muitos mosquitos no meu quarto. Apague a luz, que eles vão embora, meu filho. Logo depois, aparece um vagalume. Aí o menino chama o pai outra vez. Pai, socorro! Agora os mosquitos estão vindo com lanternas. Um mosquito pergunta para o outro. Como é? Nós também vamos beijar a noiva? Mas de que jeito? Ela está com um mosquiteiro na cabeça? Um homem vai até a farmácia e pergunta. Você tem remédio para a barata? Aí o vendedor responde. Depende. O que a barata tem? Professor, por que os peixes não falam? Aí o aluno. Ora, por que se falassem, entraria água pela boca deles, ué? O elefante passeia pela floresta quando tropeça e cai em cima de um formigueiro. Vendo-se infestado de formigas, começa a rolar para desprendê-las. Depois de algumas voltas, ele para exausto. Quase todas as formigas caem, restando apenas uma grudada em seu pescoço. Vendo que ainda resta uma companheira, as formigas começam a gritar lá debaixo. Enforca! Enforca! Um homem está mostrando a um amigo que seu papagaio sabe falar vários idiomas. Meu papagaio é um fenômeno, rapaz. Ele é poliglota. Olha só, você levanta a patinha direita dele e ele fala inglês. Se levantar a esquerda, ele fala francês. Ah, mas e se levantar as duas? Brinca o amigo. Aí o papagaio responde. Quack! Aí eu caio, né, seu boboca? Ô, compadre, essa noite aí eu não consegui dormir por causa de uma pulga morta na minha cama, meu. Ah, mas compadre, mas se a pouco eu estava morta, não ia te incomodar, viu? Ah, mas se você visse a aparentada que veio para o velório... Flamengo! Ah, mas... Lжеio! Ah, mas você é 오� oxidation, afobenda, wastej dashaos. O que você... Se falar é um álwaldo? Obrigado.